Não tem? O cara vai colocar uns 30 metros aí, ó Essa doquinha apertada aí Vamos ver o que vai ficar aí Aí é mestre, hein? Tem que manjar pra caramba, nove eixo A doca dá 5 centímetros cada lado O cara vai pôr nove eixo aí dentro Vamos ver se ele vai conseguir, hein? O cara tem que ser bom, hein? A carreta LS já é difícil Vamos ver o nove eixo Muito apertadinho Olha a distância que fica aqui, ó O cara fica dando sinal lá na ponta Faz com que o motorista tá vendo ele lá Vê dele descer lá no chão Eu não sei não, hein? É bem difícil Segunda tentativa é nada Vem ali de novo Terceira tentativa É muito apertado, gente Se vocês verem lá Olha É nove eixo, hein? Agora tem que quebrar tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo É bem difícil É bem difícil Ele entrar ali tem que tirar o chapéu pro cara O cara é bom, hein? Ele vai entrar Senão ele não ia arriscar, não Ele deve conhecer as habilidades dele Senão Ele nem ia tentar Tá tudo arrebentado lá E não tem espaço lá na frente Pra ele vir reto Terceira tentativa Não deu Vamos ver lá Quarta tentativa Nove eixo, hein? Aí tem que tirar o chapéu pro cara Se eu coloco Claro que eu coloco Trabalhei dois anos Com o nove eixo Não deu Vamos ver de novo Mas vem ele de novo Ele tentou Vai tentar vim de ré Reto agora Subiu na grama Ele vai vir reto agora, hein? Entrar em ela não deu não, hein? Vamos ver Lá vem ele Parece fácil Mas não é não, viu? Acho que agora Se ele endereitar ali Ele vai dar certo É muito apertada a toca Muito apertada mesmo É um 30 metros nove eixo Faltou o cabelo aqui O cabelo é bom O cabelo é bom nisso aí, hein? Cabelo e joarese Os parceiros lá da firma Os caras são penteados Vem ele O cara dando sinal ali Ele acha que o motorista tá vendo ele O motorista não tá nem aí Ele e uma mosca no para-brisa É a mesma coisa Sexta tentativa Vamos ver Tá tentando alinhar lá Pra vir reto Esse caminhão aí Pra você aprender a manobrar Você tem que aprender a andar reto com ele Linha reta pra trás Aí fica fácil Acho que agora ele vem Tá promete É muito apertadinho, galera É muito apertadinho Centímetro O cara faz isso pra judiar mesmo, hein? Olha a distância que ele vai ter que vir 30 metros Uma maior cabe no meu pé aqui, ó Tá vendo aí? Ó O gargulho do pé Ele vai ter que pôr 30 metros ali dentro Tá alinhando Acho que eu lá ajudar ele Ah, não vou Ele vai ficar bravo Pedir pra ele pra mim pôr Ele vai ficar bravo Agora alinhou Ele acha que vai Pegando um pouco lá Naquela lata lá Mas já tá tudo Arregaçado Não vai não Sei não Tá muito pra lá, hein? E o cara que tá lá Ele fica Aqui pra dentro Fica tudo escuro Não enxerga Mas o cara é bom O cara é bom O cara é bom de vitrine O cara mancha Vamos lá Vamos ver Tá vindo Primeira carreta Quase veio já Vai dar mais uma alinhada Ali Muito difícil É roscou tudo É roscando tudo Roscando tudo lá Muito apertado Não tem que jogar mais pra cá Eu acho que agora vai Eu acho que agora vai Vou jogar um pouquinho mais pra lá O cara faz essas docas aí Vai pegar Não vai pegar Vai pegar Não vai Tá vindo Não deu Vai sair de volta Tem que manter a calma Vem ele de novo Vamos ver agora É muito apertado, galera Se ele conseguir vir reto Agora Não deu Sétima tentativa Opa Parece que agora vai Agora acho que vai Tem que vir retinho Esse é um trem difícil É, mas ele tem que endereitar Pra poder continuar Essa manobra Pra outra poder vir Vim reta também Vamos filmar Na Cidóca Se não Se vem aqui Ele reclama Oi? Pra ver a manobra dele Isso é isso Tá vindo, hein Agora vai Tá pouquinho Uns 15 metros O cara fica aqui atrás Ele pensa O motorista tá vendo Ele fica bem no meio Da carreta Eu coloquei a minha Aqui atrás Fica tudo escuro O cara não vê nada Aí, ó Tá entrando Tamanho do trem Mais uma endereitadinha Lá no final Opa Pegou um pouquinho Pegou um pouquinho Lá na frente Muito difícil Tem umas carretas Que ela trava No meio Ali, ó Daí ela não dobra Daí fica melhor De mexer Olha bem Eu dei pausa No vídeo Mas já tá com Mais de 20 minutos Que ele tá tentando Por aí Mas é muito difícil Só falta Um pouquinho Da frente Lá Mas ele tem que tá Indo pra frente Pra poder alinhar A carreta A dock É muito estreita Muito estreita Não dá pra movimentar Nada Agora acho que vai dar Ele mexe um centímetro Lá na frente Meio centímetro É que abre dois metros Aí fechou Agora sim Vai ficar bonito Chique demais Virou Parabéns, hein Bom motorista Parabéns 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 Parabéns